Pastoral da Comunicação, boa noite. Boa noite, padre. Como é que é para o senhor estar realizando esta terceira edição do Cerco de Jericó na cidade? É uma alegria muito grande para nós, da Paróquia de Sombrio, realizar o terceiro Cerco de Jericó. É um evento muito importante, principalmente porque estamos vivendo agora este tempo entre a Ascensão e o Pentecostes. É um tempo de intensa oração, é um tempo de nós buscarmos nos alimentarmos da oração, da Eucaristia, para conseguirmos as graças de Deus, para que possamos viver bem a nossa vida. Então é um momento de muita graça que a gente quer, desde já, convidar a todos aqueles que nos assistem, que estão assistindo neste momento, esta entrevista, que venha participar a partir de hoje, dia 12, até o dia 19, aqui na nossa Igreja Matriz, do terceiro Cerco de Jericó, da Paróquia Santo Antônio de Pato. Muito obrigada, Pá. Boa noite. Nós estamos aqui, diretamente, com o padre Antônio Vander da Silva, ele que foi o percursor do Cerco de Jericó em Sombrio. Boa noite, padre. Boa noite, boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando, que estão sintonizados conosco. É uma alegria podermos estar aqui hoje, na abertura do terceiro Cerco de Jericó, na cidade de Sombrio. Para o senhor, qual a importância do Cerco de Jericó para os cristãos católicos? Para os cristãos católicos, irei falar justamente hoje na homilia de abertura do terceiro Cerco de Jericó. A importância do Cerco de Jericó é para que possamos vencer a nós mesmos, para que possamos vencer ao nosso eu, para que possamos vencer os nossos medos e para que possamos, acima de tudo, acreditar que quando a gente se desafia, a gente vai além, a gente consegue dar passos maiores do que aqueles que nós achávamos que não conseguiríamos dar e avançar muito mais do que aquilo que pensaríamos que não conseguiríamos avançar. E como é que o senhor se sente estar nesta terceira edição aqui em Sombrio? Para mim é uma alegria. Sinto saudade de Sombrio, sinto saudade do povo, sinto saudade de trabalhar nesta paróquia, porém agora em novas terras e novos lugares e o senhor sempre nos reserva surpresas. Uma alegria para mim, estou muito grato e satisfeito também com o convite que o padre Daniel Pagani e o padre Antônio me fizeram, a quem sou muito agradecido. Desejo todas as bênçãos do céu para este Cerco de Jericó e que tudo possa ocorrer para abençoar este povo, santificar estes corações e fazer com que nós, católicos, possamos olhar para o nosso coração e dizer, eu tenho uma fé que não me faz perecer, mas que me faz avançar. Muito obrigada padre. Agora o senhor poderia deixar um convite para todos para participar do terceiro Cerco de Jericó? Você que está nos acompanhando neste momento pela internet, você que está sintonizado conosco, Deus faz, mas ele sempre acredita na possibilidade do primeiro passo ser dado também pela pessoa humana. Porque o primeiro passo, o antecessor de todos os passos, quem deu foi Deus, dando-nos a vida. Agora é o nosso passo na direção de Deus para conseguirmos dele aquilo que precisamos. Deus está sempre aberto, Deus nunca se cansa de esperar, por isso você, aí, em casa, de braços cruzados, dormindo, vendo televisão, parado, não vai alcançar muita coisa na vida. Ou você se desafia ou você se torna refém de uma realidade onde você mesmo acaba sendo fracassado. Venha, participe, esteja conosco no terceiro Cerco de Jericó, na cidade de Sombrio. Boa noite, Pascom. Estamos aqui diretamente com o nosso vigário paroquial, Antoninho Rossi. Boa noite, padre. Boa noite, Suelen. Tudo bem? Tudo bem. Padre, como é que o senhor se sente estando aqui na nossa paróquia, neste terceiro Cerco de Jericó? É uma alegria imensa, né, de estar aqui neste primeiro Cerco que eu estou participando aqui na paróquia. É uma alegria de ver a multidão, né, vindo ao encontro do Senhor. E, com certeza, este terceiro Cerco de Jericó também será uma experiência de Deus e também será um grande encontro com o Senhor Jesus. E nós vemos que este Cerco de Jericó, além de atrair muitas pessoas, mas também ele não só atrai pelo visual, mas também atrai pelo Cristo Jesus. E, por isso, é uma alegria nós participarmos deste Cerco de Jericó. E nós também queremos, nesses sete dias de oração, sete dias de adoração, nós também queremos estar em sintonia com o nosso Deus. E, com certeza, nós vamos fazer os nossos propósitos, nossas orações, nossas adorações. E, com certeza, Deus nos iluminará por onde nós devemos trilhar a nossa vida, por onde nós devemos caminhar. E, com certeza, sempre nós estaremos nas mãos dEle para Ele nos guiar. Agora o senhor pode fazer um convite para todos para participar deste terceiro Cerco de Jericó que vem até aqui à nossa Igreja Matriz. Sim. Então, nós, como paroquianos e também como vigário, com o cargo a mim concebido, convido a todos que puderem participar deste Cerco de Jericó, deste encontro com o Senhor, que todos possam fazer de verdadeiramente uma experiência com Deus. Esse tempo é um tempo bonito, é um tempo da graça, é o tempo onde o Senhor se manifesta a cada um de nós e nós possamos, de fato, fazer esta experiência de Deus, fazer este encontro. E, por isso, você, para fazer esta, estar nas mãos do Senhor, você tem que vir participar aqui conosco. São sete dias, sete dias de muita alegria, de muita oração, de muitas novidades que acontecem dentro da nossa Igreja. E, por isso, nós queremos, através aqui desta filmagem, da internet, que você estará assistindo, venha ao nosso encontro, venha participar aqui deste Cerco de Jericó. E, com certeza, você terá muitas bênçãos e muitas graças aqui, onde você encontrará, na Igreja Católica aqui do Sombrio. Muito obrigada, Padre.